Malta, 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 vocês fizeram-na outra vez. É mesmo, é? Bom, pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome. Agora fora de brincadeiras, eu já não tenho adjetivos para vos qualificar. Vocês são fantásticos, vocês são estupendos, vocês são os maiores, vocês são os melhores inscritos no mundo. A sério, eu não tenho palavras para descrever a felicidade que sinto quando vocês curtem o conteúdo, quando vocês comentam, quando vocês estão a apoiar o canal e a fazer crescer o canal e a motivar-me para fazer mais vídeos para vocês. E tem sido mesmo fantástico. Eu não sei quando é que isto irá terminar, mas eu espero que nunca. Eu espero que nunca, porque está certo. Está a mandar um gozo imenso fazer futebol 2020-2021. Esta coleção, vocês têm simplesmente batido recordes, têm dado um feedback espetacular, gigante. E por isso mesmo é que hoje traves aqui mais um vídeo. E hoje vocês irão ter foodraft com o Mr. Dado. Aqui está ele, o Mr. Dado, que vai ser ele. Os cromos de hoje, vocês já sabem como é que funciona. Aqui até é melhor, porque temos 6 cromos em cada saqueta e cada número irá corresponder a 1 cromo na saqueta. Vocês já sabem, eu costumo ter muito, mas mesmo muito azar com o Dado, mas eu hoje tenho que querer. Para ter um bocadinho mais sorte, a estrelinha vai estar comigo e vamos ficar com os melhores jogadores em cada saqueta. Estou a querer, malta. Infelizmente, isto não vai poder andar para a frente se vocês não pagarem para eu fazer este vídeo. Não, não, não estou a falar de... Dinheirinho, não. Apenas com o vosso like. Mais uma vez, vamos tentar bater a barreira dos 350 likes hoje, esta feira, meio-dia, amanhã, sábado. Se vocês baterem essa meta, temos aqui o Promo Pack. O Pack Económico, aquele que traz 20 saquetas pelo preço de 9,95 euros. Isto aqui vão ser vocês a decidir a esse lado se vocês querem amanhã aqui no canal. Malta, já estamos aqui no nosso estaminézinho então aqui com 11 saquetas, ok? Eu estou mesmo bastante nervoso, porque, pá, vocês sabem, se vocês conhecem o canal, vocês já viram este tipo de vídeos, eu costumo ter um anzabo de caraças. Mas hoje, pá, estou a sentir com as vossas vibes positivas. Vamos sacar aqui muitos jogadores top. Temos aqui o dado, ok? Temos aqui o dado. A gente vai abrir uma... Vamos abrir todas as caquetas, aliás. E eu esqueci de vos dizer uma coisa. O primeiro guarda-redes que nos sair vai obrigatoriamente fazer parte deste 11. Não vai haver lançamento de dado porque tem que haver um guarda-redes. Coisa tática que se lixe. Mas guarda-redes temos que ter. Vamos abrir aqui a primeira saqueta, ok? E vamos pedir aos deuses que estejam connosco. Obviamente, tuples mágicas e símbolos também não irão valer. Para já temos aqui Tiago Tomaz e separar bem. Tiago Tomaz estava aqui num esforço. Jesus! É o primeiro cromo. Pois temos aqui o Marega. Jesus, malta. Espero que seja este aqui. Bruno Costa, o médio do Passos de Ferreira. O Joel Pereira, o defesa do Gil Vicente. Depois temos aqui o Niasse e é guarda-redes, malta. É guarda-redes o Niasse. Temos aqui o Zé Wilton. Por isso, malta, obrigatoriamente o Niasse será o nosso escolhido para este draft com guarda-redes. Ou seja, não temos que estar às pé guarda-redes das saquetas. Tem pena que o Marega não faça parte deste 11, mas assim a risca não se guarda-redes durante todo o draft. Por isso, pronto. Primeira saqueta, temos o nosso escolhido. Agora sim, vamos passar para o Niasse para aqui. Vamos passar aqui para a nossa próxima saqueta. Vocês devem ter reparado que temos aqui saquetas de PEC económico. Eu juntei, fiz um mix daquelas da caixa e das que saem nos starter packs. Comprei alguns starter packs porque, de facto, é um bom preço. E agora vamos ver. Brain Riascos. Fiz, fiz. Curtia, curtia. Não me importava nada se fosse então o número 1 no dado. Depois temos... Vou passar para isto para aqui um bocadinho. Temos aqui o Patrick Fernandes, avançado do Farense. Fábio China, defesa do Marítimo. Gonzalo Plata, extremo do Sporting. Salvador Agra, do Tondela. E temos o Jean Patrick. Malta, eu aqui não ficava descontente se me saísse o 1, o 4 ou o 5. Mas já sabem que vai ser este menino aqui a decidir. Vamos lá ver o que é que nos vai sair, malta. E sai o 2. Sai-nos aqui então o Patrick Fernandes, o avançado do Farense. Honestamente não o conheço, mas é avançado. E depois vamos ter que imitê-lo no nosso draft, não é? Vai então aqui o Patrick Fernandes. Vamos abrir aqui a segunda saqueta. Não fiquei muito triste. Se fosse outro tipo de jogador que tivesse ali, claro, ficaria. Mas não estou completamente insatisfeito. Mantuan, o defesa do Gil Vicente. Steven Vitória, o central do Morarense. David Carmo, o central do Braga. Central com um excelente futuro. Guilherme Oliveira, o Ara Redes do BSA. Este aqui não poderá fazer parte. Se nos sair o 4, não vai fazer parte. Vamos lançar outra vez. Carlos Mané. E temos aqui a dupla imbatível do dupla imbatível. Dupla mágica do Porto. Ou seja, o 4 e o 6 não são elegíveis. Se nos saírem o 4 ou o 6, temos que lançar outra vez o dado, ok? Bem, vamos lá lançar, malta. E sai-nos o 5. Não é mau. Temos aqui Mané. Temos aqui o Carlos Mané. E ele vai aqui então para o nosso 11. Agora lembra-me aqui do Gonzalo, não é? Que ele tem o Deus Mané no comando. Vamos aqui para a nossa 4ª saqueta. Poxa, são o Ara Redes. Temos agora aqui o outro do Ara Redes do Belém. Do Belém, não. Do BSA. André Moreira. Que não vai ser elegível. Outro não é elegível, o 2. O Pichitelli, do Nacional da Madeira. O Ian, avançado do Morarense. Anderson Carvalho. O Defesa do Santa Clara. Pizzi, do Benfica. E temos aqui a dupla mágica do Porto, o Pepe e o Mbemba. Ou seja, o 1, o 2 e o 6 não podem ser escolhidos. Mal, 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 malta. Malta, claro que Pizzi é o que a gente quer que a gente saia, não é? E vamos então lançar aqui o dado. Podia ser já o 5. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sai-nos o 3. E temos o Pizzi de fora. Próxima saqueta. Lyle Foster, o avançado sul-africano do Vitória Sport Club. Nuno Borges, do Nacional da Madeira. O médio. Rafa, do Benfica. O Kerkers, o Defesa do Marítimo. Ruben Macedo, o médio do Marítimo também e o João Camacho. Obviamente não... Vocês já sabem qual é a coisa que eu quero, não é? Vamos lá ver o 3. Sai o 3, sai o 3. Sai o 3. Fogo, o Kerkers. Pá, pronto. É o central do Marítimo. Não é mau central. Vai aqui para a nossa equipa. E Rafa e Pizzi, 2 dos melhores do Benfica, não estão no nosso 11. É o que eu vos digo, Malvan. É o que eu vos digo. Isto nunca corre bem. Olha, outro não vai fazer parte deste ano. Já sei. O 1 não vai sair. Temos aqui então Danilo, o atual médio do Paris Saint-Germain. É aqui no Futebol Clube do Porto. O Bruno de Viana, central do Braga. O Dalberto, do Morirense. Ravi Garcia, do Boa Vista. Tiago Santana, ponta-lança do Santa Clara. E a dupla mágica, Vigal e Pizzi. É assim, malta. O único que eu quero, que não me saia, é o 3. Assim, sair o 6, podemos lá outra vez. Agora, o 3 é que não pode sair. Por favor. É assim. Quase certeza vai ser um jogo qualquer, não é? Só sair o 3. Eu não acredito, malta. Eu não acredito. Como é que é possível? É assim. Podia sair o 1, o 2, o 4, o 5 ou o 6. E temos que sair o 3. Porquê, malta? Porquê? Oh pá. Foga, sério. O Dalberto. Nada contra o Dalberto. Pá, mas temos aqui o Danilo, o Bruno de Viana, o Ravi Garcia e o Tiago Santana. Fuck. Porra, pá. Porra. Temos aqui mais uma saqueta. Joel Pereira, do Gilicente. O Correia, o médio atacante do Marítimo. Derrick Lacerda, do Moreirense. O Raul Silva, do Sporting de Braga. O Mumin do Vitória Sport Club e o João Afonso, central do Santa Clara. Eu já não digo nada. Eu já não digo nada. Eu vou lançar e não vou dizer nada. Vou só lançar, malta. Vou só lançar. 1. Claro. O único que eu não conheço. O único que eu não conheço de nenhum que sair. Joel Pereira, do Gilicente. O único que eu não conheço, malta. Já estou super frustrado. Juro-vos. Juro-vos. Fogo. Vendel, aqui ainda no Sporting. O atual médio do Zenit. Depois do Felipe Soares. O médio que vem ali na capa da Liga. Não sei. O de Alberto, repetido. Desde aqui não pode fazer parte. O 3 já não pode ser. Nem o 4. O era aqui do Jordi. O Leandrinho. O médio atacante do Gilicente. E o Kishek também não pode ser. Ou seja, malta. Vocês já sabem qual é que é o corom que eu quero, não é? É o Vendel. Vou pôr assim. Vamos lá ver. Não pode. O 4 é o Jordi. Finalmente. Finalmente, malta. Porra. É tipo, eu não pedi nada. Não pedi nada. É o... É que se pedi e não consegui. Assim é que é. Alex Pinto. Defesa direito do Farense. Seferovic do Benfica. Pedro Amaral do Rio Ave. Vertonghen. O nosso primeiro... Acho que o primeiro craque. Como já é aqui. Depois o Akazo. Do Vitória. E aqui a dupla mágica do Sporting. Foi uma saqueta simpática. Foi uma saqueta simpática. Claro, cortei que me saísse o Vertonghen. Mas se sair outro qualquer, até estou ok. Isto está a mudar, malta. Isto está a mudar. Vertonghen aqui para o nosso 11. Faltam-nos apenas duas saquetas. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Afonso Sousa. O médio criativo do Bessade. O Nené do Santa Clara. Ricardo Vastê. Do Portimonense. O Fé de Aula do Sporting. O Miolene do Gil Vicente. E o símbolo do Farense. Malta, curti que fosse ou o Vastê ou o Fé de Aula ou o Afonso Sousa. Mas vamos ver. Vamos ver. Se não saia o 2 e o 5, fico feliz. Ops. Ficou aqui para baixo. Tinha calhado o 3. Mas vocês não viram. Por isso não vale. Nené do Santa Clara. Opa, a sério, malta. A sério. E última saqueta. Os deles os dados estejam comigo, malta. Por favor. Sérgio Oliveira do Futebol Clube do Porto. O Anzai do Portimonense. O Lume do Porto. Henrique do Portimonense. O Bengucce do Boa Vista. E o Fedal do Sporting. Vamos lá ver. Vamos lá ver, malta. Nem vou olhar. Nem vou olhar. Vou lançar o dado. E agora vou olhar e ser o 6, ser o Fedal. Está-se bem. Está-se bem. Pronto. Podia ser pior. Podia recalhar-me aqui o Henrique. Eu não o conheço. Nesta mente os outros conheço. Mas não é mal o Fedal. E vamos ver então como é que a gente vai montar aqui o nosso 11. Bem, o Fedal e o Bertongan vão ser os nossos centrais. Esses eu sei que jogam nessa posição. O Vendel aqui no meio-campo. O Nias aqui na baliza. Temos boa defesa. Mas temos aqui 3 defesas. Ora bem. O Mané vai aqui para extremo-direito. Aqui o Iano vai para avançado. Patrick Fernandes aqui. Isto quase não dá para fazer nada. Né, né. Aqui no meio-campo com o Vendel. E vamos ter que chegar com 3 centrais. Ok. Temos aqui o Dalberto. O Joel Pereira. E o Quercas. O Quercas vai aqui para a central. Os outros, honestamente, não sei se são centrais. São defesas laterais. Não sei. Mas, malta. Que sejam centrais ou laterais vão ter que ir para aqui. Por isso, malta. Este é o nosso 11. Graças aqui ao Senhor Dado. Onde ficaram muitos jogadores tops de fora. E... Olha, paciência. Temos o Niasso. O Vertongan. O Quercas-Fedal. Acho que estes 3 aqui vão dar aqui uma consciência educada à nossa defesa. O Dalberto. O Joel Pereira. Vendel. E Nené. Carlos Mané. Iano. E Patrick Fernandes. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele mega like. Um grande abraço meu. Para vocês todos que estão instalados. Fiquem bem. Fiquem por aí. Stay there. Stay tuned. And... See ya! See ya! Tchau, tchau. E aí Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma